Olá, este é mais um podcast IdealPolitik, especialmente para os divergentes. Nesta semana, vamos falar de sexo e drogas, ou melhor, da proposta da ministra Damaris Alves sobre a abstinência sexual entre jovens e a do ministro Paulo Guedes sobre o imposto do pecado. O governo federal prepara uma campanha chamada Iniciação Sexual Não Precoce, com foco em pessoas entre 10 e 18 anos. O psiquiatra Jairo Bauer, ouvido pelo jornal Folha de São Paulo, classificou a iniciativa como inócua e irresponsável. Para ele, ninguém consegue impor abstinência ao outro. As pessoas decidem iniciar a vida sexual quando têm desejo e quando estão preparadas. O que Bauer diz é uma romantização. Cada pessoa inicia a vida sexual de forma única e muitas sem orgasmo, com violência física e moral, dicas ideologizadas e ou duvidosas à direita e à esquerda, de internet, princípios religiosos e pornografia. Então, qual o benefício de se iniciar precocemente a vida sexual, ainda mais quando a educação sexual segue um tabu longe de ser resolvido pela política, porque a atenção não está nas pessoas, mas na disputa dos padrões de sexualidade. Com tanta informação disponível, a AIDS continua a crescer e a gravidez não planejada a gerar carne cara de gente pobre em açougues clandestinos. Os bares, boates e tinderes estão tomados por legiões de pessoas ansiosas e inseguras atrás de sexo e afeto. Dizer que o ápice da juventude a transar é uma futilidade existencial tanto quanto denunciar imaginárias, mamadeiras de piroca e kit gay. Essa história de que primeiro tem que resolver a renda, depois a educação formal, parece com quem não dava esmola nos anos 70 para não atrasar o suposto processo revolucionário, convertido nos dias atuais para o não dou esmola porque isso é um caso de políticas públicas. A DOC, os fatos seguem ocorrendo e a compaixão apropriada pela perspectiva de poder. Escolher como e quando transar é uma dimensão do amor livre, que não quer dizer poliamor, mas a opção consciente igual entre as partes por um tipo de relacionamento. Nisso também se inclui a abstinência. Como ensinou John Nash, um problema pode ter várias soluções. Em diálogo, um casal de jovens pode se autoconhecer em profundidade e interagir em profundidade sobre sexo. O que não pode acontecer é que seja sonegado à juventude as informações disponíveis, o contraditório à proposta do governo e o acesso a métodos contraceptivos, assim como o tratamento para DSTs e para a gravidez não planejada. Polarizar este assunto só serve para rebaixar o debate sobre sexualidade ao Fla-Flu esquerda versus direita. Em Davos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, propôs o imposto do pecado, isto é, o aumento da tributação sobre bebidas alcoólicas e cigarro. Esclareceu que a medida focava no impacto do vício de hoje sobre o sistema de saúde de amanhã, para desestimulá-lo. Sobre o tabagismo, felizmente o silêncio basta, em virtude do êxito alcançado na redução de afetados por medidas regulatórias e campanhas de conscientização. Então vamos falar de álcool. E falando de álcool, Guedes está é recuado. Poderia propor colocar em prática nos bares, mercados e lojas de conveniência o que os médicos dizem que é o consumo relativamente seguro. Poucas doses de destilado ou de fermentado por comanda ou nota fiscal, adicional às restrições já impostas a qualquer entorpecente no volante. Não faria mal, como no Chile, vedar o consumo de álcool no meio da rua. Não precisa de programa na TV para ninguém ser estimulado ao alcoolismo, quase como uma condição para rito de passagem entre as fases, alegrias e tristezas da vida. Para se associar a padrões de sucesso, conquistar aceitação e pertencimento em grupos, a começar pela própria família, que é a primeira que incentiva e a primeira que sofre quando a doença se instala. Para não falar que o álcool está amalgamado a todos os tipos e casos de violência, sem o monopólio da esquerda ou da direita. Não é a ideologia que define quem cai ou contorna o vício. A cena brasileira em paralelo é marcada pela desigualdade, pelo cada um por si, pela radicalização ideológica, pela violência política, pelos faróis da ostentação e lacração. O que tende a acontecer com os egos das pessoas se lhes forem tirados a inibição, os freios morais, o senso de perigo? Sem que saibamos, decisões políticas muito ruins foram tomadas por líderes bêbados ou sob efeito de ressaque e abstinência, marcados pela irritação e impetuosidade desmedida. Ouso até dizer que a sociedade violenta que somos é alimentada por sermos uma civilização alcoolizada. Ah, que conservador! Vejo o samba, a ciranda, a boemia, como são lindos! Mas vá conhecer a fundo a história dos famosos e anônimos envolvidos. A proposta de Guedes subiu no telhado, barrado pelo próprio presidente da república por dois motivos óbvios. Ele mesmo é um produto da cultura do álcool, para o que não é necessário ser um bebedor. E, claro, não vê problema numa inocente cervejinha. A porta de entrada do alcoolismo fulminante. Dois, ao contrário de árvores, o álcool vota, por meio das pessoas induzidas a se curvar aos pés dele e por meio do seu poderoso lobby, junto aos políticos. Em vez de estiliques de autoridades com outro lobby, o da cannabis, sim, a indústria do álcool e do tabaco não jogam mais sozinhas neste tabuleiro econômico. Se somos uma sociedade permissiva ao uso de drogas, todas com efeitos colaterais, deveríamos discutir, é, quais tipos seria melhor usar? Que drogas transmitiriam estímulos socialmente menos negativos? Sobre esses assuntos que tratamos aqui, se tirarmos o petista, o bolsonarista, a lavajatista, a globalista e os papéis sociais da frente e enxergarmos as pessoas, é possível construir uma outra política e soluções sem ter que, previamente, aderir a pacotes ideológicos, pela simples interação humana. Acompanhe a próxima temporada dos nossos podcasts. Neste 2020 eleitoral, de apocalipse luminoso, vamos discutir conjuntura em profundidade. Times Politics. Times Politics. Tchau, tchau.